E aí pessoal, hoje o meu objetivo é apresentar a segunda aula do Linux Comandos Básicos e Avançados Então hoje eu quero abordar os processos de sair do sistema e desligar e reinicializar a máquina Então o primeiro é o seguinte, eu estou aqui logado em uma máquina remota via SSH Então primeiro, para sair do sistema o que você faz? A primeira coisa é digitar logout Então aqui a conexão foi fechada, se você tiver logado em uma máquina local, na sua máquina Ele vai deslogar, você vai sair do sistema Existe outra forma que é o Exit Comando Exit, o Comando Exit faz a mesma coisa A diferença dos dois é o seguinte, o Exit é muito usado em scripts Ele serve para abandonar o script também, já o logout não Certo? Então se eu sair aqui, aqui eu deslogo do sistema Vou logar novamente Agora eu queria apresentar os comandos para desligar o sistema Para desligar o sistema, há diferenças entre algumas distribuições de Linux Se for o Ubuntu, você vai digitar sudo shootdown-hnal Perfeito? Isso funciona no Ubuntu Se você digitar no... 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 Por exemplo, no... 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 Suzi Ou qualquer outra distribuição Você vai ter que cadastrar o seu usuário No arquivo sudors Tá? Porque seriam os usuários que teriam permissão de executar algum tipo de comando especial Então aqui no caso aqui do... Dessa minha distribuição Eu vou... Eu vou... Eu vou entrar como root Loguei como root Usando S1- Então aqui o comando já aparece Então o comando para desligar a máquina é o quê? Shootdown-hnal H é de halt Perfeito? Então é o seguinte Vamos supor que você queira desligar a máquina daqui 10 minutos Eu tiro o now Porque now é agora E coloco Substitulo por mais 10 Então o que vai acontecer é o seguinte Que eu vou desligar a máquina daqui 10 minutos Ah, eu quero desligar daqui 30 minutos Coloco mais 30 Por exemplo Se eu quiser desligar em uma hora específica Eu quero desligar às 9 da manhã Então eu coloco a hora específica aqui Ok? Então Isso é o seguinte Vamos então colocar a nossa máquina para desligar às 9 horas Então ele falou que às 9 horas a minha máquina vai desligar Se eu digitar aqui Shootdown-c Ele simplesmente cancela O processo de desligar a máquina Ok? Shootdown É um comando Para desligar a máquina Então se eu fizer shootdown-h por exemplo 23 horas Eu vou lá e vou desligar a máquina às 23 horas Se eu trocar o h por r Aí a máquina vai ser reinicializada Ok? Então se eu quiser reinicializar a máquina agora Eu coloco now Se eu quiser reinicializar daqui 10 minutos Eu coloco mais 10 Se eu quiser reinicializar às 23 horas Eu coloco a horário Então essas são as variações do comando shootdown As mais simples E Agora tem outros comandos Por exemplo Se eu quiser desligar a máquina Eu posso usar poweroff Que é a mesma coisa de Shootdown-h não Se eu quiser usar reboot Esse comando Esse comando É a mesma coisa de Menos r não Tá certo? Então Esses procedimentos Eles são utilizados muito Por exemplo Eu às vezes eu quero Estou fazendo um download E a máquina vai terminar Mais ou menos Lá para as 2 horas da manhã Eu coloco o horário E a máquina será Desligada na hora que eu pedir Outras coisas Eu posso ir ali Num ambiente gráfico E desligar a máquina Mas nem sempre Você está Fisicamente com a máquina Então nesse caso É interessante você usar esses comandos Por exemplo No meu caso aqui Eu estou logando Numa máquina remota E Às vezes eu preciso fazer Algum procedimento Tá certo? Então até a próxima aula